Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Jogo virtual ajuda estudantes a se prepararem para as provas do Enem. Cardiologistas alertam para o aumento de infartos entre as mulheres. Imigração japonesa é comemorada no Pará. Agenda cultural para este final de semana. O bate-papo musical com o violonista Solomon Habib. E uma entrevista sobre os direitos do consumidor e a telefonia. Hoje é sexta-feira, 19 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de educação. Mais de 400 mil estudantes da rede pública de ensino do Pará se inscreveram para participar do Enem. O exame é a porta de entrada para as principais universidades do país. Um jogo virtual tem ajudado os estudantes a se prepararem para as provas. No computador as perguntas simulam as questões do Enem. Ao responder o programa avalia o desempenho do aluno e permite aos professores orientarem disciplinas que os jovens têm mais dificuldade. O game vem nessa ideia de ser uma plataforma onde ela desafia o nosso aluno. Então, quando o aluno se cadastra, é proposto para ele um simulado. Esse simulado traz aonde o meu aluno precisa dar uma atenção mais especial ao seu aprendizagem. Então, isso é um desafio para ele. Porque quando ele vai fazer o segundo simulado, ele já venceu aquelas barreiras que ele encontrou na sua aprendizagem. Porque ele foi lá, a plataforma inclusive, por ela ser uma plataforma amigável, ela propõe ao aluno alguns sites e alguns estúdios direcionados. Então, essa é a ideia do game como jogo. No Pará, a expectativa é que os 433 mil alunos inscritos no Enem, através da rede pública, passem a utilizar o jogo. Eu tenho cinco ações, cinco etapas. Eu tenho uma atividade que é atividade livre, que eu posso escolher qual a disciplina que eu quero estudar no momento. Eu tenho três simulados. Um simulado que é similar, bem idêntico ao do Enem. Ele me dá por áreas de conhecimento, ele me dá a nota que é bem parecida, que é a teoria de resposta ao item, que é justamente por isso que ela é certificada pelo MEC, porque a nota é bem parecida com a nota do Enem. O acompanhamento didático varia de acordo com a necessidade de cada aluno. Para auxiliar o aluno que encontra dificuldades com as questões, a plataforma disponibiliza recursos metodológicos, como videoaulas, gráficos e planilhas. É criado um planejamento de estudo, até que este aluno fique apto a passar para a próxima fase do jogo. No núcleo de tecnologia educacional da Seduc, tanto os estudantes quanto os professores recebem treinamento para utilizar a ferramenta. E como a gente já está fazendo esse trabalho na escola da 1P de segundo, com relação ao Enem, então essa é uma continuidade do nosso trabalho, que já existe um projeto lá dentro da escola, onde a gente trabalha a preparação do Enem com os alunos do terceiro ano do ensino médio. E aí, nós também aqui, com este apoio do departamento, que a Seduc está nos dando, que é uma grande oportunidade que os alunos estão tendo, a gente está seguindo esse mesmo segmento. Em funcionamento no Pará desde o ano passado, a plataforma é credenciada pelo MEC por apresentar um resultado muito próximo ao do Enem. É todo um trabalho para que se reforce as ações em prol do sucesso dos alunos paraenses no Enem. Tem o ProEnem, tem os programas que estão sendo desenvolvidos na TV Cultura, e tem o Geek Games, que é recente, e que nós estamos numa campanha para que os alunos e os professores tenham acesso. Os professores, na medida em que eles vão se inscrever na plataforma e poder ter acesso a um material riquíssimo para complementar o que eles já fazem em sala de aula. E ainda falando de educação, o Ministério Público Federal recomendou que as faculdades privadas do Estado do Pará suspendam as cobranças de taxas abusivas para emissão de documentos para os alunos. Cerca de 26 faculdades privadas atuantes no Estado do Pará devem suspender imediatamente a cobrança de taxas indevidas para a emissão de documentos aos alunos da instituição. Isso é o que recomenda ao Ministério Público Federal após receber diversas denúncias de estudantes. As denúncias incluem várias cobranças de irregularidades, cobranças de transferência, declarações e até segunda chamada de provas. A única situação que permite cobrança de taxas é para a expedição de segunda via de documentos. As recomendações do Ministério Público devem ser cumpridas no prazo máximo de 15 dias. Em caso de descumprimento, o Ministério pode tomar medidas judiciais contra a instituição. E agora nós vamos falar de trânsito na capital paraense. O trânsito na capital paraense, o túnel do entroncamento na entrada de Belém, foi parcialmente interditado nesta manhã para serviços de desobstrução na rede de drenagem. Segundo a Secretaria Municipal de Saneamento, a interdição acontece no sentido Belém-Ananindeua. O sentido de entrada da cidade também teve uma das faixas interditadas. Agentes da CEMOB orientaram o trânsito no local. E ainda falando de trânsito, os usuários do transporte público que trafegam pela Avenida Augusto Montenegro em Belém devem ficar atentos à mudança de paradas de ônibus seletivas que a CEMOB está implantando. Os ônibus que cumprem o trajeto no sentido complexo do entroncamento e coraci, e que compartilhavam o mesmo ponto de parada de ônibus, foram distribuídos em duas paradas seletivas. Uma localizada no conjunto Glebates 3 e a outra depois da Rua A do conjunto, próximo à Passarela de Pedestras. O ponto em frente a uma loja de construção foi extinto após a reorganização destes dois novos pontos. O número de reclamações contra as operadoras de telefonia móvel cresceu 30% no Pará, de acordo com dados do PROCON. São cerca de mil reclamações mensais contra as operadoras. Na entrevista de hoje vamos conversar com o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB para saber sobre os recentes problemas que tivemos com a telefonia que prejudicaram muitos serviços. Vamos saber também quais são os nossos direitos em casos como estes. Patrícia Nascimento, conversa com ele, não é isso Patrícia? É isso mesmo Marcos, nós estamos recebendo aqui o advogado Raimundo Albuquerque, como Marcos Valério disse, é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB. Muito obrigada do Consumidor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. A gente lembra você de casa que se você quiser participar conosco, o número é 4006-9211, você diz a sua pergunta, a sua dúvida e a gente tenta responder aqui ao vivo. Doutor Raimundo Albuquerque, quais são os principais problemas relacionados à telefonia que a OAB, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB tem recebido? Nós recebemos lá, as reclamações são diversas, mas a principal é a interrupção no fornecimento do serviço. Ou seja, o consumidor está falando ao telefone, a ligação cai. Ou a ligação não completa, cai naquele sistema de que o celular está fora de área. Então, esses são os principais problemas do consumidor. E nesse caso em que o serviço é interrompido e por conta disso o consumidor, que pode ser, no caso, um estabelecimento comercial, ou mesmo uma pessoa física que precise utilizar do serviço tenha prejuízos, tenha problemas, que tipo de ressarcimentos, que direitos o consumidor tem nesse sentido? A responsabilidade do fornecedor do serviço é objetiva. Ou seja, o consumidor precisa provar apenas a existência do dano, que ele teve o dano em consequência da má prestação do serviço. Então, se o consumidor teve algum prejuízo, algum dano, ou ele não conseguiu fechar o negócio, ou então ele estava na internet e não passou uma mensagem que era de suma importância, ele pode ser, desde que ele prove isso, desde que ele prove essa interrupção. Isso é fácil, o próprio sistema, ele identifica. Essa semana nós tivemos um problema que, segundo informações, foi um problema na própria Embratel e não nas operadoras. Foi na própria Embratel com problema com satélite. Então, talvez até por causa dessas explosões solares que tivemos, e foi avisado que haveria algumas falhas no sistema. Então, é possível, desde que o consumidor consiga provar esse dano. E nesse caso, por exemplo, existem também interrupções de fornecimento no serviço de TV por assinatura, também no fornecimento de energia, como a Comissão é de Defesa dos Direitos do Consumidor, também recebe esse tipo de reclamações. O que o consumidor deve fazer? Veja bem, o problema maior é com relação ao serviço de televisão. O que acontece? O consumidor paga um pacote durante o mês. E nesse mês, a imagem congelou, ele não teve, caiu o sinal. Ele tem o direito a um abatimento no final do mês na fatura, ou um crédito na próxima fatura. Ok? E com relação, a operadora, a prestadora de serviço, ela não pode dizer, ah, mas isso ocorre em consequência do tempo aqui na região norte que chove. E aí, as gotículas de água refletem o sinal do satélite e não chega aqui. Sim, mas o risco do negócio. A operadora, ela tem que prestar um serviço adequado ao consumidor. Então, se o consumidor não teve esse serviço, ele tem o direito ao abatimento. Tanto em celular, porque hoje você tem um pacote, você paga pelo pacote mensal. Se durante 30 dias eu só usei meu celular, só tive condições de usá-lo durante 20 dias, eu terei um abatimento na próxima fatura correspondente aos 10 dias. E o que o consumidor deve fazer? Que tipo de procedimentos ele deve tomar, inicialmente, junto à operadora de celular, ou de TV por assinatura, para ter esse abatimento? Hoje em dia, como foi dito, houve um aumento de 30%. Mas por que houve esse aumento de 30%? Piorou o serviço da telefonia? Não, não piorou. O serviço continua deficitário. O que aumentou foi a consciência do consumidor em reclamar. Eu digo o seguinte, hoje nós temos celulares funcionando hoje no Brasil, a quantidade é maior do que a população brasileira, são 160 milhões de usuários de telefonia móvel. Aí o que acontece? Desses 160, apenas, apenas, 3 milhões reclamaram no site da Anatel. De 160, apenas 3 milhões. Foi o que levou a Anatel a estabelecer regras para a utilização. Inclusive, se a sua ligação cair, o consumidor tem o direito de ligar novamente para aquele número e não ser taxado. Não vai ter uma tarifa. Em consequência disso, porque a culpa não foi dele, ele não desligou, caiu. Então, o primeiro passo, quando é telefonia móvel, quanto é televisão, você acessa o site da Anatel e faz a reclamação formal na Anatel. É de suma importância isso. Porque a Anatel, ela não sabe o que está ocorrendo aqui no Pará. Então, ela só vai saber a partir do momento das reclamações. Ocorrendo as reclamações, aquele montante de reclamação no nosso estado, aí a Anatel toma uma providência. Outra coisa, o PROCON. Formaliza no PROCON. O PROCON, ele tem o poder institucional de multar o estabelecimento, de multar a operadora. Constatado o fato, o PROCON vai lá e multa. E depois, se for uma coisa mais grave ainda, pode nos procurar lá na OAB. Nós temos a Comissão de Defesa do Consumidor lá, que gera, a partir da reclamação do consumidor, gera um parecer feito por um dos advogados que trabalham na comissão. E esse parecer é encaminhado ao Ministério Público do Estado do Pará para que a promotoria do consumidor tome as providências cabíveis, ingressando, por exemplo, uma ação civil pública. No caso, a operadora de telefonia, onde teve por assinatura, não deveria fazer esse desconto automaticamente, doutor Raimundo? É necessário que o consumidor realmente invista nessa cobrança junto às operadoras? Deveria ser esse desconto, deveria ser automático. Ele não utilizou no período, por problemas na operadora, automaticamente, na próxima fatura, a operadora deveria dar esse desconto. Agora, em casos, dependendo da gravidade do dano que foi causado ao consumidor, por exemplo, uma pequena empresa, uma pequena loja, que não pôde vender o dia inteiro em cartões de crédito, por exemplo, porque não teve o serviço de telefonia disponível, o dano é um pouco maior, digamos assim, o ressarcimento também acompanha, é proporcional? Acompanha, porque o que nós temos que ver é o seguinte, tu tens o dano material, tá? E você tem o lucro cessante. O que é o lucro cessante? É o que eu deixei de ganhar em consequência da interrupção do serviço. Então, eu tenho aquele meu dano material que ocorreu, vamos supor, eu tive uma clínica veterinária, eu tive as vacinas que precisam ser refrigeradas, estragaram. Aí eu tenho o direito à indenização daquela vacina. Mas também eu deixei de vender os produtos, em consequência disso. Aí eu tenho o direito à indenização por esse lucro cessante que eu deixei de auferir, de ganhar. Caso as pessoas queiram procurar a OAB, é possível fazer esse contato? A OAB, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, fica disponível ao consumidor para prestar informações, esclarecimentos? Fica. Fica lá na sede da OAB, na sala das comissões, horário comercial das 8h às 12h, da 14h às 18h. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. A gente lembra você de casa. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas aqui ao vivo, o número é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Dr. Raimundo. Os moradores do bairro de Fátima, em Belém, vão poder comprar peixes e mariscos vendidos a preços populares durante a Feira do Pescado, que acontece amanhã no pátio da Igreja de Fátima, das 8h às 14h. 12 toneladas de pescado de várias espécies estarão à disposição dos consumidores. No dia 27 de setembro, a feira será realizada no campus da UEPA, na Avenida Almirante Barroso. E agora nós vamos falar de trabalho infantil. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, no Brasil, houve uma queda no número de trabalhadores na faixa etária de 5 a 17 anos. A Pesquisa Nacional, por amostra de domicílio, divulgada pelo IBGE, aponta que houve uma queda de cerca de 12,3% no número de crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil. A redução representa a saída de mais de 430 mil jovens dessa situação. A maioria dos casos de trabalho infantil foi encontrada nas regiões norte e nordeste, com a predominância de crianças e adolescentes do sexo masculino. A região norte foi a que teve a maior queda nos números do trabalho infantil, com uma redução de 9,6% em 2012 para 8,2% no ano passado. O Instituto Evandro Chagas detectou a presença de contaminação por agrotóxico nas águas da região do Baixo Tocantins, no Pará. A avaliação foi realizada em uma área localizada entre os municípios de São Domingos do Capim, Concórdia do Pará, Bujaru e Acará. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, o agrotóxico encontrado nas análises é utilizado na cultura de Dendê. Uma reunião com representantes do Evandro Chagas e o Ministério Público, foi discutido a relação destes compostos detectados com as denúncias das comunidades locais que se queixam de coceiras e erupções na pele e doenças em animais como galinhas e patos. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em breves, no Pará, o tempo será com pouco sol e muitas nuvens. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima 35. Em Curuçá, na região nordeste do estado, o tempo permanece com chuviscos e muitas nuvens. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima 32 graus. Em São Luís, no Maranhão, o clima será de pouco sol e parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima 31. E agora nós vamos falar das eleições de 2014. O ex-prefeito de Belém, Ducelmar Costa, teve o registro de sua candidatura ao Senado cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o TRE, a cassação do candidato ocorreu após análise de um processo de 2008, quando Ducelmar foi processado por irregularidades eleitorais. Em junho de 2014, o candidato chegou a ter os direitos políticos cassados pelo juiz Rafael Lima da Costa por irregularidades apuradas na gestão da saúde de Belém em 2005. E ainda falando de eleições, os eleitores de dois locais de votação da primeira zona eleitoral de Belém tiveram suas sessões transferidas, segundo o TRE. Quatro sessões do Conservatório Carlos Gomes e cinco que ficaram na Escola Caldeira Castelo Branco foram remanejadas para outros colégios. E a Justiça Eleitoral também alterou nove sessões que funcionam na Escola Frey Otomar, no bairro Santíssimo, em Santarém, no oeste do Pará. A mudança deve-se à reforma que está sendo feita no estabelecimento de ensino. As pessoas que votam nas sessões de número 86 até 94 da escola deverão votar na Escola Madre Imaculada, no bairro Praenha, para onde as sessões serão transferidas. E agora nós vamos falar de saúde. Cardiologistas alertam para o aumento de infartos entre as mulheres. Há 50 anos, a cada 10 casos, um era de mulher. Hoje, são cinco mulheres infartadas a cada 10 casos. Na Praça Batista Campos, em Belém, encontramos centenas de mulheres que buscam qualidade de vida. Dona Joana tem 79 anos. Por ser hipertensa, cuida muito bem da saúde. Olha, eu faço o possível para fazer a minha medicação normal, a minha alimentação balanceada, né? Nem tanto evito gordura, sal. Agora, ultimamente, eu estou me alimentando com máscara, assim, com verduras, com frutas. A minha carne é só bem pouquinho. E como mais peixe, frango. As mulheres que não se cuidam são as principais vítimas de doenças do coração. A principal delas, o infarto. A gente percebe que, atualmente, as mulheres estão mais expostas aos riscos de doença clonariana. Você vê que, na década de 70, até final de 70, as mulheres fumavam menos, tinham uma vida um pouco menos estressante. Hoje, com a exigência da sociedade, as mulheres passaram a ir à luta, a trabalhar, a se estressar, a cuidar da família. E uma série de alterações começaram a acontecer. Por exemplo, passaram a cuidar menos da saúde. Então, você hoje encontra com mais frequência de mulheres estressadas, obesas, sedentárias, fumantes. E essa exposição a esses fatores de risco, com certeza, aumentaram a probabilidade de uma mulher infartar. Coisa que, há alguns anos atrás, há uns 30 anos atrás, isso não aconteceu com tanta frequência. O infarto pode acometer mulheres jovens que se expõem aos fatores de risco. Contudo, é mais comum no envelhecimento. As mulheres com mais de 55 anos e que já estão na menopausa, estão mais propensas às doenças do coração. Isto porque a redução hormonal acaba desprotegendo a mulher. Aos 50 anos, Inalva caminha uma hora por dia, não fuma e tem uma alimentação equilibrada. Tudo para se prevenir. A alimentação, dos exercícios, eu tento ficar alerta porque já há 50 anos, né, a gente vai ter começando a se cuidar. Nas mulheres, é mais difícil diagnosticar as doenças do coração. Apenas 30% das vítimas de infarto apresentam os sintomas usuais, como dor no peito, falta de ar e agitação. De uma maneira geral, todas as possibilidades de prevenção desses fatores de risco reduzem consideravelmente a chance de ter um infarto. Então, o paciente que é hipertenso tem que controlar a pressão, o paciente que é diabético controlar o açúcar, o sedentário tem que sair do sedentarismo, parar a utilização do cigarro. Então, esses fatores de risco, quando controlados, eles reduzem a chance de um paciente apresentar, a mulher apresentar um problema cardíaco. E ainda falando de saúde, segundo o levantamento concluído em agosto deste ano, a quantidade de partos naturais caiu no Pará entre 2005 e 2011 e o número de cesarianas aumentou. Na tarde de ontem, a Frente Estadual de Combate à Violência Obstétrica realizou uma audiência pública para discutir formas de diminuir o índice de cesarianas no Pará. O número de partos normais caiu de 68% para 54,54% de 2005 a 2011. No mesmo período, a quantidade de cesarianas saltou de 31% para 45%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o parto natural deve ser prioridade nas maternidades e hospitais. No Brasil, uma portaria do Ministério da Saúde, de maio de 2014, garante os direitos da mulher durante o parto e recomenda que a cirurgia seja feita apenas em gestações de risco. Com o mínimo de intervenções possível. Uma pesquisa da Fiocruz, realizada entre 2011 e 2012, revelou que no Brasil, 52% das mulheres tiveram filhos por meio de procedimentos cirúrgicos. E na rede particular, o índice de cesarianas é de 88%. Além do número de cesarianas, a qualificação dos profissionais e outros procedimentos considerados violentos, como empurrar a barriga da parturiente e o corte do perinho, que não são recomendados pela Agência Nacional de Saúde e que interferem nos direitos humanos, também foram discutidos na audiência. E o Ministério da Saúde anunciou que o Pará terá a máxima cobertura de vacina contra hepatite A. O governo encaminhará 58 mil doses para atender aproximadamente 140 mil crianças com idade entre 1 e 2 anos. A introdução da vacina no Sistema Único de Saúde começou no último mês de julho. O objetivo da ação para o primeiro ano é imunizar pelo menos 95% do público-alvo. E você acompanha ainda nesta edição, emigração japonesa é comemorada no Pará, as dicas da agenda cultural e o bate-papo musical com o violonista Salomão Habib. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de greve. Após 14 dias, os trabalhadores da Constituição Civil da região metropolitana de Belém encerraram a greve da categoria. A decisão foi tomada ontem em uma reunião entre o Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção do Pará e a Justiça do Trabalho. No encontro, as partes envolvidas entraram em acordo. O reajuste salarial ficou em 7% e a implantação da cesta básica no valor de R$ 40. Os trabalhadores retornaram ao trabalho hoje. Também ficou acordado ainda que os dias parados serão descontados em oito parcelas. Está acontecendo aqui em Belém a 27ª Semana Japonesa. A imigração japonesa no Pará começou em 1929. Este processo migratório trouxe muitos ganhos econômicos e culturais para o Estado. Vamos conhecer um pouco mais desta história. 19 de setembro é o dia em que Pará celebra a imigração japonesa. E para falar sobre esse processo, também todas as transformações provenientes dele, está aqui ao meu lado a professora e pesquisadora Heiko Mutó. Professora, obrigada por conversar conosco. A imigração japonesa aqui no Estado se deu a partir de 1929. Sim, a leva dos imigrantes que chegaram para povoar a região do Acará foi em 1929. Nessa época já havia alguns japoneses procedentes do Amazônia, do Acre, mas era uma minoria bastante reduzida que vieram da época ainda da imigração lá do Peru. E essa população tinha, estava aqui estabelecido, mas era uma dúzia de pessoas. A política do governo do Estado, nusido de 1923, era justamente convidar os nipônicos para povoar e para ajudar o desenvolvimento aqui do Pará. Agora, professora, esse período, ele representa uma mudança muito forte para o Estado, principalmente na economia do Estado, mas também uma mudança muito forte para os japoneses, para as famílias que vieram para cá. O que a gente poderia apontar, assim, de principais mudanças e principais contribuições? Os japoneses foram os imigrantes que menos retornaram ao país de origem. E eles trouxeram, apesar de todas as diferenças que há entre a cultura brasileira, ou paraense, ou amazonense, e a cultura japonesa, eles se integraram muito bem com a comunidade, trouxeram vários ensinamentos no campo da agricultura. Hoje, os agricultores paraenses ou amazonenses, eles já aprenderam todas as técnicas básicas para a plantação de legumes, verduras, hortaliças, e também estão ligados à área de avicultura. Socialmente, existe uma integração muito forte, né? As pessoas, por exemplo, a gente celebra essa semana a Semana Japonesa, e as pessoas vêm para conhecer, para saber, e se integram muito. Realmente, a integração cultural que aconteceu, principalmente nos últimos 20 anos, é bem intensa. Hoje, a população local aceita os pratos, digamos, o paladar japonês com muita facilidade. Você vê hoje os restaurantes japoneses, e os brasileiros também já botaram na sua culinária alguns pratos, como yakisoba, que realmente são coisas típicas do Japão. Você vê aqui, todo ano, a associação comemora a Semana do Japão. Fazemos festas, fazemos workshops aqui, e vêm as pessoas aprenderem o origami, que é dobrador de papel, e quebana, que é o arranjo floral, como este aqui, né? Fazemos também a música de cotó, que é uma espécie de harpa, horizontal, que as pessoas fazem, os treinamentos aí. Mais uma vez, obrigada, professora, por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E uma programação especial acontece durante toda esta semana em Belém, durante a 27ª Semana Japonesa aqui no Pará. Quem tem mais informações é Carolina Guimarães. A cada nova edição, o evento atrai mais pessoas. Durante o período de uma semana, serão realizados mini cursos e oficinas a todas as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre a cultura milenar japonesa. E também, durante esta semana, acontecerão shows, desfiles, exposições e vendas de produtos e comidas típicas japonesas. Agora vamos conferir como está a programação desta semana. Nos dias 19 e 20, acontecem exposições de selos, origamis e ikebana, vendas de comidas típicas japonesas e iguarias das províncias japonesas, além de demonstrações de anime mangá e origami. No dia 20, sábado, acontecem desfiles de dança japonesa, dança folclórica, apresentação artística e demonstração do curso de língua japonesa. E voltamos a falar sobre o Sírio de Nazaré. A venda de bilhetes para assistir o Sírio nas arquibancadas montadas na Avenida Presidente Vargas, em Belém, começa no dia 8 de outubro. Serão colocadas à venda 5 mil ingressos para cada dia. 500 serão destinados às gratuidades na trasladação e 200 para o Sírio. Para assistir a trasladação, continua o mesmo preço de 2013. E para o Sírio, o reajuste foi de 10% em relação ao ano passado. O Centro Cultural Sesc Boulevard continua a apresentar amostras sobre vidas. A exposição reúne imagens de 27 fotojornalistas paraenses que retratam a experiência cotidiana dos profissionais. O evento pode ser visitado até o dia 26 de outubro, de terça a sábado, das 9 às 19 horas. E aos domingos, das 9 às 13 horas. A entrada é franca. O Espaço Cultural Casa das Onze Janelas segue com a exposição 2, a última individual, do artista paraibano Cleidir Pinheiro. A mostra retrata a dualidade da vida e faz algumas homenagens ao povo palestino com algumas bandeiras. A visitação vai até este domingo, com a entrada franca. Neste domingo, acontece o Teatrinho do Mangal das Garças, com contação de histórias e presença de palhaços e bonecos para alegrar a criançada. Sempre às 10h30, no Mangal das Garças, a entrada é franca. Mais uma dica cultural continua a temporada do 13º Festival de Ópera do Teatro da Paz, aqui em Belém. Agora é a vez da obra Othello, de Giuseppe Verde, baseado em um drama sobre ciúme, de William Shakespeare. As apresentações acontecerão nos dias 20, 22 e 24 de setembro, no Teatro da Paz, a partir das 8 horas da noite. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical. O violonista Salomão Habib apresenta hoje, no auditório do Museu do Estado do Pará, um concerto inédito. Será uma homenagem especial ao arquiteto Antônio Lande. Saiba mais sobre a homenagem na entrevista que Caroline Guimarães fez com o violonista paraense. O nosso bate-papo desta sexta-feira faz uma homenagem a Antônio Lande, através da música de Salomão Habib, que está aqui ao meu lado. Salomão, muito obrigada por conversar conosco. Como foi preparar essa homenagem? Olha, foi emocionante. Emocionante porque a obra monumental do Antônio Lande é emocionante. Ela é dotada de tantos traços bonitos, tanta beleza, que entrar num monumento feito por esse bolonês, por esse arquiteto maravilhoso, é como dar uma volta no tempo. É como revisitar o passado, aprender um pouco mais da história. E poder compor em homenagem a esses monumentos, em homenagem ao Lande, é uma honra, é uma tarefa muito árdua, porque os monumentos são belíssimos. A música precisa também acompanhar isso. Eu me esforcei ao máximo para poder fazer o melhor e o resultado foi essa suíte, chamada Suíte Lande, que é a 12ª suíte que eu componho, de 4 anos para cá, onde eu encerro um pouco com esse ciclo de composição de suíte. Tem também uma outra peça chamada Serenata, que eu vou estrear também nesta noite, onde eu mostro também um pouco da variedade estilística do violão no contexto urbano, dos saraus, das festividades, das serestas que se faziam antigamente, que infelizmente hoje em dia não se faz mais, não se pode mais fazer. O concerto conta também com presenças especiais, como a cantora Alba Maria e também um pianista alemão, Constantin. Exato. Já de muito tempo que eu tenho vontade de convidar a Alba Maria para fazer parte de um espetáculo, de um concerto meu, mas nunca dava certo. Dessa vez deu e ela aceitou, vai cantar e eu espero que as pessoas possam ser emocionadas, como eu me emociono quando eu vejo a Alba cantar. E a segunda participação é o meu querido amigo Constantin Rista. Ele é um pianista alemão que está em um momento em Belém e que tem mais de quase 300 músicas feitas. Tem um acervo maravilhoso. É um compositor puro, é um compositor melodista, é um compositor que tem um coração enorme. E as pessoas vão ter oportunidade de constatar isso logo mais. Como foi receber esse convite e também participar desse concerto? Olha, por já foi com muita alegria e honra poder participar num evento desses, especialmente com Salomão Abib. Eu recebi esse convite porque eu conheci Salomão Abib uns meses atrás, por umas circunstâncias que não eram ligadas à música, mas da vida normal. E aí eu já tendo ouvido falar dele e sabendo algumas obras dele, eu tomei a liberdade de também falar sobre as minhas composições que eu tenho e lhe apresentei. algumas delas, ele gostou tanto que ele disse, então tu podes vir e participar desse evento meu, que é uma grande honra. E aqui estou agora com três músicas minhas, espero que se integram bem o concerto dele. Então, vale convidar as pessoas, acontece hoje, na sexta-feira, a partir das 20 horas, o concerto inédito. A partir das 20 horas, o concerto, apresentação única, inédito, com estreia mundial dessa peça. A partir do final do ano, eu viajo para o exterior para mostrá-la em outros lugares. É isso mesmo, e é aqui no Museu do Estado do Pará. Salomão, muito obrigada por conversar conosco. Quem gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. O Nazaré Notícias fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.